Lança, 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 lança o proibido Zona de conflito, profissão, perigo, amiga é colete, calaxi no encontro Ladrão, conceito, pega carro forte, spot de copo, não tira de pobre Meu microfone, fiz virão, revolve, no fone de ouvido, vou levar de assalto E agora, temos um encontro de dois monstros sagrados do freestyle brasileiro Coloca pra cá, Macron vs. Cláudio Vamos, caralho, vamos, maquilão Vamos, maquilão Vamos, maquilão Vamos, maquilão Vamos, maquilão, DJ Vamos, maquilão Vamos, maquilão Vamos, maquilão Vamos, maquilão Vamos, maquilão Vamos, maquilão E aí, sempre na lacada, família, levanta a mão, puxou o grito Vem a visão, vai Eee, eee Vai Paredão oficial, nós não deixa pra depois Segue lá no Instagram, Multilinha 22 Paredão oficial, nós não deixa pra depois Segue lá no Instagram, Multilinha 22 Vamos, maquilão Vou te bater tanto que já chega o ponto No final você tem que falar que a maior que o pinhão E no fim das contas vou mostrar pra você que foda-se essa situação Eu não tô nem aí E bota sua cara no chão Bota sua autoestima onde quiser Vou mostrar que você não é monstrão E que suas rimas são todas qualquer Tudo que você manda é trocadilho Tudo forçado com aquilo que eu digo Então pega um com uma das rimas Tenta pegar uma dica, é o que eu digo Bota o que você é meu parceiro Que cê já corre o perigo Que você é uma trocação Isso é franca e francamente, mano Você não aguenta comigo O verdade é o que é fácil Mas fica tranquilão Vai buscar vaga na rua Fica tranquilo que eu vi nessa casa Que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós veio tranquilo Porque nós chega em destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura, ela é toda nossa Eu nem quero ouvir Passa o meu R.A.P. Para o resumido Sabe o que eu vou te dizer Meu estilo é esse Não imito Pra tu entender Vem falar da mansão da aldeia Cadê você na época do QG? Sabe o que eu faço rir A mansão da aldeia não é do QG A mansão é dos MC Então você fala com isso Porque eu faço meu improvisado Eu não vou falar que eu sou o maior campeão Eu sou o mais esforçado Então é cera Cê tá ligado, mano, mano Que eu não tô trabalhando aqui É sim Sou o tipo de mal Que respeita a dona Todos os MC Sabe quem vai trotar Eu posso aqui pagiar E se é batalha de MC Cê achou que eu ia te elogiar? Não dá nada 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 E aí, irmão? É, irmão? Barulho para as imagens Macron Cut Demorou Barulho para a cut Macron Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levante a mão Levanta a mão Vai morrer eu vai matar Vai morrer eu vai matar Vai matar ou vai morrer Que eu não ver, eu quero ver Sangue Sangue Oh, 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 oh Eu nem sei nessa parada, eu canto anima Eu faço sempre rima improvisada Parece que eles não curtem rima Qual foi magrão? Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso? Não é R.A.P Você sabe, mas não dá de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas Eu tenho que for, prestar minha carreira Toda vez você tá ligado, meu mano Que eu faço o fim, faço o meu papel Como ganhar o primeiro round, agora eu entendo o Nel Fazer que é meu papel Ritma dessa batida Mas meu papo humano nem é pra você Esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o queimar na hora Meu mar se senteia Aí depois vocês não entendem porque alguns mano não botam pra aldeia Aí é desse jeito Levanta a mão Levanta a mão É desse jeito, caralho Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil, nunca foi da hora Minha mansão, não falei sobre a gomba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, tem de Roma Deixa no seu papo Fica de boa, eu não sei se eles já não putem Vim fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão, meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar, cê começa de novo Vamos beber, escuta, cê não entende Vendo que reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já tem Não fala que eu te escuto Chora, nem pau, esse é seu império Chuta com o Nel e vai lá te pergunta Como perder pro magão de dois a zero Não me lembra, não fico, não lembra Eu quero mais tempo no peito Deixa fora que era o espelho 100% na base da cabeça Não quero chegar aqui, nem na sua casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, faz favor e faça Segura, segura, segura Segura, segura, segura Vocês são fodas, rapaziada Vocês tornam de caralho Parabéns Aí, vamos que vamos, família Segundo rodinho na casa, certo? Barulho, panzinho, é gigante Barulho pra Macron Macron, o segundo finalista da noite Palavra, o grande final, uma salva de palmas pro Kant, família Finalzada, finalzada, finalzada Lança, 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 o coibido Zona de conflito, profissão, perigo Amiga é colete, cala, chino e cobre Ladrão, conceito, pega carro forte Esporte, copo, não tira de pobre Meu microfone, fiz virão, revolve no fone de ouvido Vou levar de assalto, sujeito homem, né? Fã de canalha, sério terrorista que explode Planalto, tem guerra nas ruas Quem financia, degusta picanha e farinha no prato Se for desacato, pinta o retrato O esposo safado que tá no senado Prefiro ser preso e dormir tranquilo Melhor que tá livre, sofrando